Eu sei de um homem que tá tentando entender umas coisas, inclusive, há um tempo, ele ainda não entendeu muito bem. Olha! Tipo? É. Tipo o Chimbinha. Ih! Até hoje eu não entendeu. Sobrou até hoje. Ah, não. Que ele foi falar sobre o fim do relacionamento dele com a Joelma. E ele disse que... Mas acabou, já tem tempo agora que ele vai falar disso. É, e mais... Você vê a lentidão do raciocínio do homem. É, e ele vai dizer que ele comeu o pão que o... Coisa ruim lá, a coisa... Amassou. Amassou. Ela fazia pão? Pelo amor de Deus. Ela não é coisa ruim, não é coisa ruim. Ah, não entendo. Ele falou que era casado com uma coisa, que era difícil, achei que ela fazia pão. Tô dizendo que os homens não entendem, tá vendo? Ele tá achando que o problema ainda foi ela que fez as coisas erradas ainda. Sabe o que eu acho? Que ele tá precisando de likes e views e aí foi lá e mencionou a Joelma. É. Porque ela tá arrasando e o povo usou ela de referência. Você viu a bota? Os figurinos na bota. É, bem. Ela tá lá em cima. Alguém pôs alguém tocando uma guitarrinha com cabelo estranho? Ninguém. Um tolpetinho mais ou menos? Ah, tá ficando tão constrangedora a situação. Vamos ver, Xinguinho. O que você falou? Vai. Quando... A parte mais triste que aconteceu na minha vida... Porque você não terminaria a banda. Nunca. Mesmo se ela quiser sair... O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados. Há muito tempo. Há mais de um ano eu dormia fora. Já dormia em quartos separados. É, o pessoal acha que quando sai na mídia que se separa... Não, já tava... A coisa já acabou faz tempo. Já acabou há muito tempo. Eu já dormia no quarto do meu filho. O meu filho morava nos Estados Unidos. Dormia no quarto do meu filho. Eu não tinha... Eu não tinha contato há mais de um ano. De marido e mulher. Não tinha... Era mais profissional. Mais profissional. Eu não ficava nem no camarim com ela. Eu não ia pro camarim. Eu recebia o povo e saía pro camarim. Às vezes eu não tinha camarim. Ficava no palco. Esperando a hora de eu subir no palco. Então aquilo também já tava... Desgastado. Eu já tava desgastado. E tem muita outra história aí que... Que é até difícil falar, sabe? Ah, é maravilhoso. E... Então, quando ela começou a apontar, a falar da música, não sei o que, apontava, e jogou em Brasília cinquenta e poucas mil pessoas pra me lixar. Tem isso aí na internet. Foi um show? Um show. Fez um negócio. Daí eu saí fugido. Eu me tranquei dentro do aeroporto. Eu me tranquei. Eu tava com a passada. Eu fui pra dentro. O voa. Eu cheguei lá. Cinco horas da manhã. O meu voa era dez. Fiquei lá dentro do aeroporto triste demais. Chorando. Sabe? Quando embarquei, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa. Não tem... Não tem um móvel. Não tem nada. Minha filha tava no chão, assim, estudando. Fiquei desesperado. Cadê as coisas de casa? Ela falou, não, a mãe mandou eu buscar. A fulana de tal veio aqui e levou tudo pra outra casa. Aí eu fiquei muito triste. Eu fiquei mal pra caramba, mal. Aí deu um tempo. Ela foi numa delegacia fazer uma protetiva. Colocou uma protetiva pra eu não subir mais no palco. Trelha tensou. Tadinho, né, gente? Tadinho, né, gente? Tadinho, né, gente? Eu quis fazer esse comentário. Obrigada. É, nossa, coitada. Eu tô assim... Tô triste mesmo. Tô muito preocupada com ele. Uhum. Falta faz uma agenda, né?